Mais de 200 vagas para bebês e crianças de até 5 anos estão abertas na nova creche da Grota do Cigano no Jacintinho. É a primeira inaugurada pelo governo do estado aqui em Maceió. Veja agora na reportagem do Alain Garcia. A creche da Grota do Cigano será a mais nova unidade entregue pelo governo do estado e a primeira a funcionar na capital. Ela seguirá o mesmo modelo de educação e infraestrutura das outras 51 construídas em 49 municípios alagoanos. Essa proposta aqui tem um projeto pedagógico intimamente ligado. Então o diferencial, a gente vem desde a arquitetura, o mobiliário e os espaços que nós temos aqui. Nós temos uma sala multiuso, nós temos um playground, nós temos um solário. As salas com as crianças, as salas de atividade não possuem janelas, são portas para justamente promover essa relação da criança com o ambiente. A creche vai atender até 200 bebês e crianças. A idade máxima é de 5 anos. Nesta semana aconteceu a primeira fase de matrículas. Na próxima terça-feira, a Secretaria de Educação do Estado retoma o período de inscrição. Para matricular o bebê ou a criança, o familiar precisa vir com certidão de nascimento, RG, duas fotos 3x4 da criança, bem como o cartão NIS e o cartão de vacinação. E o responsável pela matrícula deverá trazer o seu CPF e também trazer o cartão Bolsa Família caso ele seja beneficiário. Com esses documentos em mãos, vem aqui na unidade, porque a equipe da Secretaria de Estado da Educação vai estar aqui de 8 às 17 efetuando essa matrícula. Toda família de baixa renda que mora em Maceió poderá matricular as crianças na creche. Mas o programa CRIA prioriza moradores da região onde ela está construída. Quando a gente trata de bebês e crianças, algumas questões a serem levadas em consideração, como a proximidade, o deslocamento desse bebê, dessa criança, diariamente para a unidade. Então, preferencialmente que seja no entorno da unidade educacional, porque nesse caso a família tem essa responsabilidade de trazer o bebê e a criança diariamente. Obrigado.